Eu posso lançar uma notícia e você falar o que você acha? Pode. Se você não quiser falar, não precisa. Sobre o pessoal meio que criticar o Domingão do Hulk, né? Na homenagem pra Marília. O pessoal criticou? O pessoal chegou a criticar? Teve crítica. O Domingão, o negócio? Teve crítica. Não, não o Domingão do Hulk, mas concordo, eu entendo o que você tá falando. Eles criticaram o fato de algumas pessoas estarem ali que não tinham absolutamente nada a ver com a Marília. E não é o fato de você ser da música sertaneja que você tá ligado a... Sim. Ainda mais? A pessoa. É, eu acho que foi... Eu acho que... Eu não quero citar nomes. Mas eu tinha um acesso muito grande à produção da Marília. A própria Marília, a Maiara... Perdão, a Maraísa, principalmente. E eu percebo... Eu sabia quem era quem ali na história da Marília. Principalmente da ligação dos quatro. Os cinco, né? Henrique Juliano, Maíra e Maraísa, Marília e Mendonça. Eram cinco. Os cinco muito unidos. São. Eu acho que muita gente tava ali pra aparecer. Não foi pra homenagear. Muita gente tava ali pra pegar um pouco daquele lofote. Isso é muito triste. Muito triste. Isso é muito triste. Porque a gente sabe de muitas pessoas próximas à Marília, que quiseram estar numa despedida, mas preferiram ir ao cemitério. Porque lá não havia fotógrafo. O Cristiano é um do Zé Neto. Ele foi ao cemitério. Ele não foi ao velório porque ele não queria aparecer. Porque ele queria se despedir dela. A gente sabe que o Gustavo Lima é outro. O Gustavo Lima foi ao cemitério. Eu não tô dizendo que quem tava no velório tava ali pra aparecer. Não. Não estou dizendo isso. Foi um momento de muita gente poder se despedir dela. É... Mas... Obviamente, numa tragédia desse tamanho... Foi foda, velho. A gente tem de tudo. Inclusive oportunistas. Infelizmente. Mas você, a pessoa que vai apontar o dedo. Cada um sabe avaliar sobre cada qual. Sim, e Deus sabe de tudo também. Deus sabe de todas as ações. Eu acredito muito nisso. E outra coisa. É só pensar o comportamento dessa pessoa na vida em relação a Maia e Maraíza, por exemplo. A Maia e Maraíza. Que são irmãs da Marília. Irmãs. Era uma ligação de alma ali. Era uma ligação de alma. Desde o início, né, amiga? Eu vi coisa... Eu não imaginava que era assim, tanto tempo. A Marília me chamou pra ir ao show dela em São José dos Campos. Foi o primeiro show da retomada. Que ainda tava aquelas divisões, sabe? E a Maia e Maraíza estavam lá. Cara, a ligação delas é absurda. Eu ia pra Portugal. Eu ia pra Portugal acompanhar a Marília. Um dia antes eu tinha falado com ela e com a equipe dela sobre... A Marília falou pra mim pra eu ir pra Lisboa só. Pra fazer um show de Lisboa que seria dia 31, acho. Agora? Agora. E agora? Eu ia acompanhar a turnê. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal quando eu vi. Eu não queria acreditar naquilo. Era uma coisa muito... Eu também fiquei muito mal. E aí? Eu fiz uma opção ali. Que eu acho que também é uma mudança do tipo de jornalismo que eu faço. Eu optei por não... Eu não publiquei nenhuma imagem. Nem do velório. Nem do interno. Você deve ter recebido várias, né? Tudo. E eu percebi também o engajamento dos outros Instagrams. Eu entendo perfeito. Tá tudo correto. Mas a minha ligação ali era muito... Eu fiquei muito abalado. Eu não queria postar nada. Porque eu queria que as pessoas lembrassem só do talento. Eu não sei o que vai ser. Agora eu tô falando sério. E se... Eu não sei o que vai ser da música brasileira. Principalmente da música feminina, sabe? Uma representante. Eu não vejo hoje uma compositora como a Marília Mendonça. E não existe... Eu acho que não vai existir nenhum homem que compõe e saiba das dores de uma mulher como a mulher. Quem tem que falar com a mulher é a mulher. Ela traduziu. Ela deu voz... Gente, ela falava tudo. Ela falava tudo o que a gente sentia, tudo o que a gente sente. Tem umas frases muito fortes das músicas dela. Tem uma frase que eu acho muito emblemática. De um verso de uma canção que ela fala. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Essa é forte. Essa é forte. Você não se apaixona... Ela se apaixona... A pessoa cria uma expectativa tão grande no boy. Então quando conhece um, acha que ele é aquilo. Mas não é. É coisa da tua cabeça. E fantasia aquilo. Ele vive aquilo achando que aquilo... É a expectativa de ter alguém. E assim... Ela falava como poucas. Sobre amantes, sabe? Ninguém falava como amantes. Até porque nenhuma mulher tem coragem de cantar amantes. Porque há duas coisas que a mulher de uma sociedade feminina abomina. Que são a prostituta e amante. Sempre. A amante é que termina o casamento. Não foi o cara filho da puta que comeu ela, não. A culpa é sempre da amante. Sempre da amante. Então ela cantou esse papel. Que mulher que tem coragem de fazer isso? Que mulher que tem coragem de fazer isso? São várias músicas. Se você prestar atenção nas letras, várias músicas. Tem uma música que ela fala... É aquela... Primeiro, que não tinha que estar aqui. Segundo, que você não tinha que ter ligado pra mim. Você ligou e eu atendi. Eu penso não, mas falo sim. Bem pior que eu, é você. Que não deveria estar aqui. Bem pior que... Que troca... Como é que é? Que troca um amor por horas de prazer. Por duas horas de prazer. E aí ela fala assim... Termina falando assim... É... Eu vim aqui porque não tem nada a perder. Já você... Você tem uma mulher. É foda, cara. Que poesia. Isso é poesia. É uma poesia que é transgressora. Ela foi transgressora. O que é transgressora? É enquanto tá todo mundo indo pro um lado, ela vai pro outro. Enquanto todo mundo canta o amor, ela canta a dor. Enquanto todo mundo canta o amor perfeito, ela fala... Não, o amor não é imperfeito. Porque nem todo amor é perfeito. Sim. Às vezes você se apaixona pelo homem errado. O homem tem mulher. Mas se você se apaixonou, como é que você vai se controlar? Entendeu? Ela canta o desamor. As agruras do amor. Ela canta essa... Ela deu voz a todos. E é uma música da prostituta, que chama-se Troca de Calçada. Foda. Cantar prostituta em primeira pessoa. Ela canta como se fosse uma... Cara, isso é fora do padrão. E aí outra coisa que ela também foge do padrão. É... Na música... E aí volta aquela questão de idealizar a pessoa que tá em cima do palco, sabe? Quando você vê uma pessoa... Principalmente uma mulher em cima do palco. A gente botava como assim... A mulher perfeita. Putz. Aquele corpão, a Beyoncé. É a Rihanna, sabe? E aí chega uma mulher... E você fala... Não, mas aquela moça é normal. Entendeu? Ela não é uma moça de uma vitrine. Não, é a moça que a gente conhece na nossa vizinha. Eu, eu pareço com ela. Todo mundo... Todo mundo tem um amigo que parece com ela. Ela se identifica. É. E aí você iguala. É a tal da identificação, sabe? É a tal de jogar... Todo mundo é igual. E ela... E a postura dela na vida era uma postura... Não era uma postura de uma superstar. Ela não andava com segurança. Você sabe disso. Aham. Seja o que você conhecia, Marília... Eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente. Nossa, eu sou muito fã do trabalho dela, mas eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente. Ela não andava com segurança. Ela andava... Ela e o Henrique. Todo lugar que eu ia, estava ela e o Henrique Bahia. E assim, é a simplicidade. Ela era o Brasil Simples. Eu me lembro de um show que ela fez, que ela... Que era uma prefeitura que contratou ela. E aí, tinha uma área VIP, que era só o pessoal da prefeitura. E ela ficou puta. Porque o povo estava lá atrás. E ela queria cantar para o povo. Que isso. Ela fez um projeto chamado Todos os Cantos, patrocinado pela São Livre, pelas organizações Globo, que ela levou a música de graça. Ela chegava, panfletava e à noite fazia o show de graça em praça pública. Foi ela, fez lá em BH. Parou. 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 Sabe o que é isso? Isso é audácia. Isso é só para ele querer levar a tua música. Ela... E isso é um grande problema dos artistas. Ela não tinha vergonha do público dela. A pior coisa do artista é quando ele tem vergonha do seu público. E tem gente que tem vergonha do público dela. Como assim? Tem gente que prefere cantar para a elite. Ah, é? É. Prefere cantar para os ricos. Prefere cantar no Leblon. Prefere cantar, sei lá, numa casa de shows foda. Cantar para o povão... É assim, a pessoa tem que ter orgulho. Ela cantava para a classe C, D e E, amor. A Marília era cantora do povo. Era isso. Ela não cantava para a elite. Ela sempre cantou para o povo. Ela não cantava para o Leblon nem para os jardins. Ela cantava para o Nordeste. Ela cantava para o sertão nordestino. E ela estourou o primeiro lugar no Brasil onde ela estourou, chama-se Nordeste. Não foi no Sul nem no Sudeste. É isso. Falei muito? Não, nego. Mas eu tenho mais uma pergunta disso. Alguém te procurou para falar sobre o assunto, Marília? Tipo, alguém queria dar entrevista sobre alguma coisa? Você está falando sério? Você está rindo? Teve isso? Ai, gente, para. Teve isso? Não, só que teve. Não é falar quem. Eu não vou falar sobre isso, não. Não, mas eu não quero que você falasse quem. É, gente, oportunista. A gente procurou. Ponto. E eu falei, não. Não vou. Não vou ouvir. Não quero. Falar o quê, gente? Porque, na boa, na boa, quem pode ter condição emocional de falar? Você está doido. Se você realmente gosta. Assim, eu vi a dor do Vander, do Murilo, mas eles fizeram questão porque era necessário dar entrevista para o Fantástico. Agora, se ele está me procurando, o que é palco, né, amor? O que é o... Porque se você tem que fazer uma entrevista para o Fantástico, ponto, acabou, segue o jogo. Entendeu? E foi isso que foi feito. O Vander, sim. O Vander, o Vander Oliveira, o dono da Work Show, esse cara, foi o cara que deu chance a Marília Mendonça. Eu vi ele. Foi ele. Foi ele, porque ninguém falou assim, mas você vai dar essa chance para essa moça? Era totalmente fora do padrão. O que era o padrão na época? Era a Paula Fernandes. A Paula Fernandes era o padrão de mulher que cantava sertanejo. Linda, magra, bonita, rica. Entendeu? É isso. A Marília vem contra tudo isso. E ela procurou ele também quando ela era bem nova, né? É. Ela começou a trabalhar com ele como compositora com 11, 12 anos de idade. Ele falou que tinha preveservado a vida de artista porque ela era muito nova para entender essa vida. E aí depois, quando ela ficou maior, se não me engano. Foi ele e o Henrique. Ele, o Vander e o Henrique que deram chance a ela. São as duas pessoas responsáveis pelo sucesso da Marília Mendonça, sucesso como cantora. Ela como compositora é... Fenômeno. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora a senhora. Obrigado.